Beleza pessoal, deixei vocês curtindo um pouco aí do som ambiente aí, agora vamos achar o próximo objetivo, né? Álcool, para que serve esse álcool aqui, hein? Um grande mistério, hein? Aqui tem uma gaveta aqui, temos o que? Um papel higiênico, não vou pegar não, na verdade se fala de papel higiênico, mas aquilo ali deve ser outra coisa, né? Só é que parece, epa, cheio no boteco, hein, aqui, o que é isso? As bandeiras ali, doido ali, Ops, desculpa aí, eu fiquei um pouco parado aqui, Um barulho aqui, mano, aqui em casa, aqui, pô, eu tô jogando isso aqui, pô, eu fiquei, pô, você é louco, hein? Mano, não era nada não, acho que era só o gato ali embaçando, mas, enfim, vou continuar aqui Oi, caralho, mesmo, viu? Vai, agora vai morar, vamos morar, aeita, pô, vai, mesmo lugar? Bora, hein, ota laia, Ah, é um kit ali, mas vamos deixar ali Cara, esse lugar é, você é doido, velho Oxi, que isso, velho Te acordei sem querer, desculpa aí Opa, mano, de onde esses caras saem, velho? Essas porra tá, mano Toma aí Cara, eu acho que eu já liberei essa conquista aqui desse pé de cabra e eu não tô sabendo, Ele já matei um monte já, velho Se não me engano era só 20 só, mano, não sei, não sei, mas vamos continuar Tá, vamos ver o que tem aqui dentro aqui, se tinha um bicho aqui dentro Isso Ah, tem um caixote aqui Vai lá pra fora que deve ter alguma coisa ali pra gente subir Garzinho, olha só, tem uma espingarda ali, hein Será que aquilo ali mesmo tem que pegar? Ah, não alcança mesmo não, é ali mesmo, caracoles Mano, porque não era só pegar uma cadeira aí e subir e pegar? Ai, caralho, viu, é residente, é residente sendo residente, né A camora não vai pegar nem fodendo, velho Ô, que é miséria, não é pra pegar não, é pra subir Aê, porra, essa aqui parece ser foda, hein, mano Essa aqui é cinco tiros no pente, velho Ah, agora melhorou, cara Essa aqui vai ser melhor pra matar os bichos Bom, a porra aqui não tem mais nada, tem um caixote, velho Aqui Aqui tem um negócio ali, né Um diamante, essa porra é essa? Vamos ver se esse aqui em cima tem alguma coisa Vamos ver se eu acho alguma daquelas medalhas azul Não achei nenhuma ainda, cara Depois que eu virar eu irei fazer Irei jogar simplesmente pra procurar esses negócios aí, então Eles estão aqui, cuidado, ixi, vamos Vamos aqui, igual o Splinter Cell aqui Só no modo Stealth Tentar pegar na calada ali Foda que não dá pra desligar, né, a lanterna, cara Tá escondida, hein, tá escondida Porra, velho Tô escondido, porra Como é que você me viu, caralho Puta que o pariu, viu, mano O bicho ladrão, mano Ih Essa porra eu acho que ele não enxerga não, mano Ele dá umas maternadas ali no ar Porra, mano Eu queria matar na moralzinha ali Ai, morre, velho Tem uns que é tão fácil de morrer Ó, double kill Double kill não, né Dois hits Peguei ali Vou passar essas fitas aqui logo pra Claire Pra não ficar muito espaço aqui Fica muita coisa que eu não vou usar aqui Isso aqui dá pra passar? Acho que isso aqui não dá não, viu Não dá não Ai, ai Eita, tem um ali Vamos, vamos Ah, mas não dá pra desligar a lanterna, cara Porra, cara É foda, hein, morre Já era, Claire Tá bom Já morreu Tem outro lá na frente, mano Aquele lá não é possível, cara Vamos lá Eita Tinha um porco aqui Puta que pariu Cadê essa porra? Ali Ó, o porco não cega Também não tem olho, cara Essa porra não dá pra cegar Ele não tem olho Como é que ele me vê? Ali agora, mano Aquele ali vai ser Que ele levou com a Claire, mano Não é possível Acho que a lanterna do amor Tá atrapalhando, velho Aí, mano Ah, mano Vai tomar no cu, cara Aí Eita Porra, mano Esse tá com machado mesmo Porra, velho Toma aí, rapaz Oxe Pra garantir Vou dar uma explorada aqui Dá uma olhada aqui Antes Essas caixas tem madeira aqui Com certeza Empurra elas Eu já vou ver isso aqui Vamos ver logo Olha lá, hein O que eu falei Então vamos ver Vamos empurrar isso aqui pra lá Bem óbvio Ver isso aqui, né Você entrar no ônibus E essa Você empurra pra frente Que coisa difícil, hein Cara, isso aqui me lembrou muito Uma parte do Resident Evil 2 Que você entra no ônibus lá e Pra você sair do outro lado Na rua Caraca, mano Vamos dar uma olhada aqui Antes de ir pra lá Se eu estou alguma coisa pra cá Epa Opa, porquinho Vem aqui Eita, porra Você é doido, né Bicho abusado, mano Vou matar no pé de cabra, velho Tô nem aí Não levanta, não Cara, esse lugar É muito bizarro Olha esses prédios, velho Caraca, parece que tem Alguém ali na janela, velho Não, acho que não é ninguém, não Mas olha o lugar desse aqui Que bizarrão Mas é louco Esse aqui também Tá parecendo muito um parque Que tem no Silent Hill Nossa, mano Eu Eu não tinha coragem De ficar no lugar desse Sozinho, não, velho Quer dizer, até que tinha Mas tem esses monstros aí, mano Opa O que é isso? Erva Erva verde Essas ervas verdes aí Sei não, hein Cadê aqui? Não tem onde ir pra onde ir aqui Pra cá Opa Natalia ali Sim, nós já vimos na prisão Você acha que ela é parte do experimento? Se o governador está tentando assustar as crianças também Então isso é sério Ai, ai, ai Mais prisão Que porra é essa? Aí me fode Pegar isso aqui Pra onde ir Vamos descer, né Vamos descer aqui Cara, tô com medo de ver esses negócios aqui Tomar um susto Olha aí Olha os barulhos aí Beleza Uma joia aqui E aqui, rapaz Tem um bicho ali, hein Oxe Que porra é essa, mano Que porra é essa, rapaz Você é louco, hein Olha esse lugar Que bizarro, velho Você é doido, mano Vou até pegar a cleric aqui, meu Eita porra Eita porra Toma aí, mano Filha da puta Caralho Essa dose é foda, mano Porra, tô com medo de entrar nesse lugar aí, velho Que porra é aquilo ali pendurado ali? Vê essas munição aqui Bastante munição Nossa, olha aqui O bagulho de tosqueira Deixa eu pegar a Morky pra me ver Você é doido, velho Você é doido, doido Mano, vocês vão ficar quietinho nessa jala, tá? Ninguém vai acordar Eu vou embora já Só vou fazer uma limpa aqui Vamos abrir essa porra aqui Tchau 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 Tchau